Muito bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre romantismo, na verdade vou trazer um esboço geral da ideia do romantismo para daí engatar com uma reflexão, uma reflexão do nosso mundo moderno, pós-moderno, mais especificamente no contexto brasileiro, que é o que mais nos afeta. Porém, trazendo essa conceituação do romantismo, comparado com o iluminismo, porque vocês verão que eles são como faces distintas de uma mesma moeda. Isso vai ficar para o final. Primeiro a gente vai tentar introduzir esse tema. Aqui vou usar uma pequena síntese a esse respeito do próprio Nicola Bagnano. E no próximo vídeo eu posso trazer mais autores, uma bibliografia maior, para falar mais especificamente só sobre o romantismo. Aqui é uma reflexão. E por reflexão, uma vez que não tem um vídeo falando sobre esse assunto, eu achei por bem trazer primeiro um esboço dessa escola de pensamento, comparando, portanto, com o iluminismo. Eu não vou ler tudo aqui desse artigo do Nicola Bagnano, mas acredito que os pontos-chave ficaram bem delineados. Ele começa dizendo o seguinte. O romantismo desguina-se com um movimento filosófico, literário e artístico que começou nos últimos anos do século XVIII e floresceu nos primeiros anos do século XIX. E aí constitui a marca característica desse século. E claro que ele reverbera até hoje, em pleno século XXI. O significado comum do termo romântico é justamente a ideia de sentimental ou sentimento. Sentimento. Que deriva de um dos aspectos mais evidentes ali inseridos, que é a valorização das emoções, também da categoria espiritual. Que a Antiguidade Clássica, claro, é categoria espiritual conectada à ideia de sentimento. Que a Antiguidade Clássica ignorava e desprezava. Olha que coisa, né? Claro que por Antiguidade Clássica ele está falando dos gregos. Cuja força no século XVIII, século este iluminista, reconhecera. E que no romantismo adquiriu valor, digamos assim, preponderante. Então o iluminismo, na medida em que resgata a Antiguidade Clássica e valores ali inseridos, meio que desprezando o medievalismo e tomando a Idade Média como praticamente uma Idade das Trevas, ele ainda assim percebia a importância das emoções e dos sentimentos. Hoje, por conta de outras disciplinas, já bem catalogadas aí com as emoções, as principais emoções humanas, principalmente na psicologia, eu creio que não há quem não veja o sentimento como um fator fundamentalmente importante na vida de todo ser humano. As emoções são fundamentais, são importantes, e nesse sentido o romantismo estava certo. Mas há uma concatenação que se faça aí entre esse aspecto da razão e da emoção que de alguma maneira se sintetiza na consciência. Mas aqui a gente está falando de um período ainda que esses elementos estavam se desenvolvendo com mais amplitude. Essa grande valorização, dirá o Abagliano aqui, do sentimento, é a principal herança recebida do movimento Stun and Drank, que basicamente é tempestade e ímpeto. E ele dirá que constitui a tentativa de, através da experiência mística e da fé, superar os limites da razão humana reconhecidos pelo iluminismo. Na verdade, é de alguma maneira uma resposta ao iluminismo, ou abuso da razão iluminista. Dentre esses autores você tem Hermann, Herder, Jacobi e tantos outros. Ele cita aqui alguns. E também o famoso Goethe e o Schiller. Ele vai colocar aqui Goethe e Schiller, principalmente em sua juventude, já que há um desenvolvimento do pensamento desses autores posteriormente. E aí é dito que no Stun and Drank, na tempestade e no ímpeto, a razão continuava sendo a mesma que foi para o iluminismo. Isso aqui só muda quando se passa da tempestade e ímpeto para o romantismo. Porque aí a gente vai ver que é uma graduação que ocorre. Porque, veja só, no iluminismo, a razão é uma força humana limitada. Apesar de dizer aqui abuso da razão por alguns iluministas, não foi por todos. Então, pode-se fazer essa síntese que o Bagnano está falando aqui. Uma força humana limitada, principalmente segundo Kant, capaz de transformar o mundo gradualmente, mas que não é absoluta, nem onipotente. Estando, pois, sempre mais ou menos em conflito com o mundo e em luta com a realidade que se destina a transformar. Então, o iluminismo tem um aspecto otimista no sentido de transformar a natureza. Mas para alguns isso é, de alguma maneira, pessimista também. Porque é uma luta constante com a própria natureza. No Stun and Drank, se apercebendo da ideia da razão como limitada, há de se ter um refúgio, há de se ter uma busca por algo superior. E nisto, mesmo admitindo a razão como sendo iluminista, ou dentro da esfera da cosmovisão, da cosmogonia de um iluminista, eles dizem, nosso refúgio é a fé e o sentimento. E o patos, que também são importantes. É uma vinculação, uma atenção maior ao sentimento. Ok? Bom, só que do Stun and Drank, passa-se para o romantismo somente quando esse conceito de razão é abandonado e começa-se a entender como razão uma força infinita, onipotente, que habita o mundo e o domina, constituindo sua própria substância. Olha que coisa, né? A ideia de razão muda no romantismo. Esse que é o ponto fundamental. Não é mais a razão no sentido iluminista, que no movimento de tempestade e ímpeto, perde força por conta do próprio sentimento. Agora, a razão tem um aspecto distinto. E esta razão é o princípio da autoconsciência, ou seja, a infinidade da consciência que é tudo e faz tudo no mundo. Então, veja, é fundamental no romantismo esse aspecto. Tanto para Fichte, vamos colocar já os autores mais importantes aqui, Fichte, Schelling e Regal. Para esses três, esse é um elemento fundamental com algumas discrepâncias que a gente vai ver aqui. Vamos ao primeiro. Fichte foi o primeiro a identificar a razão com o eu infinito, ou autoconsciência absoluta. Ele foi muito diferenciado por Kant, mas aí tem esse aspecto em vez de superá-lo. Fazendo dele, aqui ele está se referindo ao eu infinito, a força pela qual o mundo é produzido. A infinidade, nesse sentido, era de consciência, ou de potência, e não de extensão e duração. Então ele não está falando infinito em extensão, talvez no sentido espacial, ou em duração temporal. Não, ele está falando de infinito em termos de consciência, gente. Diz o que ele está dizendo. Seu modelo encontra, sim, um conceito da filosofia neoplatônica, especialmente em Plotino, certo? Então, Plotino teve uma grande influência no movimento romântico. Isso é de salutar a importância e identificar aqui. Regal opunha o falso infinito em relação ao verdadeiro infinito. E qual que é essa distinção que ele faz? Veja só. Para Regal, o falso infinito é o mal infinito, que é diferente do finito. Portanto, o falso infinito é aquele que se distingue completamente do finito, que se distingue completamente da realidade do mundo, e se opõe a ele, a este finito, em vez de transformá-lo, digamos assim, ou até superá-lo. Bom, segundo Hegel, esse é o falso infinito. Já o verdadeiro infinito é o oposto. O verdadeiro infinito é o que se identifica com o finito, com o mundo, e se realiza no finito, se realiza no mundo. Tenho minha opinião sobre isso, que alguns podem contestar, mas me parece que há aqui um alimento de uma certa imanentização do escatom. O que é a imanentização do escatom? O escatom é um conceito cristão, e os símbolos cristãos são muito utilizados também na esfera do romantismo e em outros movimentos. Evidentemente isso aconteceu, porque é tido como mito, e não tome mito como mentira, pelo amor de Deus. É um mito como tendo uma relação com a filosofia, basicamente é o que Hegel fala. De um lado você tem a filosofia, do lado você tem o mitema. E aí você trabalha essas ideias. Bom, para Erich Verglund, há uma imanentização do escatom, que ele vai alocar com uma ideia de religião política igual à gnose. E muitos criticam o Verglund por ele dizer que o gnosticismo antigo aparece na modernidade em religiões políticas. Mas não vamos entrar no mérito dessa questão. E simplesmente admitir que de fato a religião política é um fenômeno real, isso aí, acho que pouca gente discorda do Verglund nesse sentido, religião política é um fenômeno real e é uma imanentização real. E por sua vez, é uma imitação do escatom bíblico. O escatom bíblico fala de apocalipse, de renovação, de melhoria do mundo, de mudança do cosmos, de uma nova era, do fim de um aion para a entrada de outro, de uma era para outra. A ideia de ruptura, a ideia de renovação, a ideia de renascimento, de revolução, tudo isso está pautado numa concentração, não mais baseado numa transcendência de cunho cristão, que faz real diferença entre a esfera da habitação de Deus e a esfera da habitação dos homens. Tratando até com o conceito de terceiro céu. em livros apócrifos você vai ter uma ideia de sete céus, então isso aí varia bastante. Inclusive eu estou lendo dois livros que vou fazer vários vídeos sobre esses dois livros, com certeza, já estou prevendo aqui no meu canal. Esses dois autores, o primeiro é o Michael Heiser, é fenomenal o trabalho desse cara, vocês vão conhecer, alguns já devem conhecer, eu já citei ele em outros vídeos, mas se você não conhece ainda, procure. A maioria dos livros dele estão em inglês, mas eu pretendo trabalhar esse autor. E a outra autora é a Margaret Barker, também, é uma autora que tem alguns livros já traduzidos, principalmente pelas realizações, mas que tem aí boa parte do seu trabalho em inglês. E é muito interessante esses dois autores, não que eles concordem entre si, mas eles trabalham um aspecto histórico e vou abordar muito disso posteriormente em outros vídeos. Mas eu, para vocês entenderem, essa minha visão aqui de que Hegel, em via de admissão do infinito, apesar de ser idealista, ele parece ter um elemento de uma imanitização do espírito que vai gradualmente e espiralmente, uma espiral de evolução, onde ele avança, retrocede, tem tese, tem antítese, mas tudo fim da síntese e isso vai mudando, acumulando. A espiral do universo, das constelações, aparece também na espiral das ideias. Esse infinito é um princípio espiritual criativo, dirá Fichte, Schelling e Hegel. Estes três serão, portanto, necessitaristas. Necessitarista no sentido, eu estou em um vídeo falando de necessidade, não em um podcast, aliás, falando de necessidade e possibilidade, para entender esses dois conceitos do ponto de vista filosófico, por favor, escutem esse podcast. Só que há uma distinção aqui, o Schelling depois parece que muda de opinião, ele tem uma visão um pouco distinta depois. Por outro lado, se você tem um aspecto necessitarista dos romancistas, que acaba meio que inviabilizando o conceito de liberdade, porque você fala que o romantismo é conhecido por individualismo e liberdade. Mas como? Se o que você tem aqui é um necessitarismo, digamos assim, um determinismo rígido. Fica meio difícil pensar em liberdade nesse sentido, a não ser que você tome liberdade de outra maneira, com outra interpretação. Bom, o que acontece é que há uma outra forma de você ver também essa relação do infinito, da consciência, lembremos, infinito da consciência, sendo entendido agora como uma atividade livre, amorfa, privada de determinações rigorosas. Então você tem essas duas alas aí, uma visão mais rigorosa, determinística, e outra livre, justamente ao contrário do outro, que é privado de determinação rigorosa. E aí você tem esses autores, que é o Schleimacher, o Novaris, tem outro aqui que é o Johann Ludwig Tic, que já tem esse reconhecimento do infinito da consciência no aspecto de liberdade. Leymacher é um autor muito conhecido pelos teólogos. Bom, e aí o Abagnon vai dizer aqui o seguinte, de fato, o romantismo literário, literário, aí é importante a gente entender que o romantismo não se vincula, ou se finca apenas na filosofia, é também na literatura e na arte, é importante isso. O romantismo literário começou com a obra de Schlegel em 1772, Schlegel nasceu em 1772 e morreu em 1829, certo? Só que em 1798 e 1800 ele publicou em colaboração com o Limão um periódico onde ele trata da escola romântica. Schlegel apontava explicitamente Fichte como iniciador do movimento romântico, como descobridor do conceito romântico de infinito, mas interpretava o infinito como algo exterior e superior à racionalidade, como infinidade de sentimento, certo? E é, portanto, superior à racionalidade, gente. Aqui, a ênfase é no sentimento. O mesmo conceito do infinito aparece no poeta e literato Ludwig Thicke e em Novales, o jovem Novales, eu falo jovem porque ele morreu jovem. Ele sustentava o idealismo no sentido mágico, segundo o qual o mundo não passa de uma grande obra de poesia. E é interessante que nessa mesma corrente aparece o teólogo Friedrich Schleimacher que nasceu em 1768 e morreu em 1834 e que é interessante do ponto de vista do Schleimacher, apesar de ele ser um teólogo que hoje nós categorizamos como teólogos liberais. Veja, teólogo liberal não tem nada a ver com economia liberal, tá? São coisas distintas aí. Minha bateria está acabando, ô Jesus. Mas acho que vai dar para terminar aqui. Veja bem, teologia liberal tem o elemento de imanetização da divindade, do logos, propriamente dito. Já tratei disso num vídeo que fiz sobre a teologia liberal. Dois vídeos, aliás. Bom, o Schleimacher vai dizer o seguinte, a religião é o sentimento do insulito. É até bonito você dizer isso, eu acredito que não é porque o cara tem essa pegada totalmente heterodoxa que você não possa se valer aí de algumas noções até filosóficas dele. Bom, nessa interpretação do princípio do infinito baseia-se a supremacia que por vezes o romantismo atribuiu à arte. Então, o que acontece é que entre filosofia, literatura e arte a maioria dos românticos dirão o mais importante é a arte. Então, eles estão se rebelando contra a antiguidade clássica principalmente Platão. Também Aristóteles de algum modo, já que Aristóteles está tanto valor à lógica e à razão. Lógica comum ensinam em Aristóteles propedeutico. Bom, o que acontece aqui é que para os românticos a arte a arte é o elemento supremo muito mais que a filosofia porque a filosofia é a racionalidade ao passo que a arte apresenta-se como expressão do sentimento. Então, para Schelling que tem essa interpretação aqui como a melhor manifestação do absoluto ou seja, a arte é esta manifestação o mundo era uma espécie de poema ou de obra artística veja, cujo autor seria o absoluto. Que coisa, né? E para o homem a experiência artística era o único meio eficaz de aproximar-se do absoluto ou seja, do modo como o absoluto deu origem ao mundo. É interessante que para o homem moderno até mesmo os positivistas eu me lembro de ter visto uma entrevista do Richard Dawkins onde ele fala que claro, vocês conhecem que o Richard Dawkins é um ateu militante e ele diz se não tem Deus então admitamos a arte como uma forma de transcendência. É difícil da gente pensar um Dawkins da vida sendo romântico é muito difícil mas enfim até esta faceta parece que existe nessa figura e existe em uma outra figura também igualmente polêmica mas muito mais arrojada do que Dawkins que é o Friedrich Nietzsche homem do século XIX se não me engano Nietzsche morreu até em 1900 acho que sim bom o Nietzsche ele tem uma característica romântica muito forte eu não posso aqui querer reduzir Nietzsche a um filósofo romântico isso é muito controverso mas que ele tem uma faceta romântica me parece que isto é inegável é inegável a gente vai ver daqui a pouco mas o Nietzsche tem essa característica de ver na arte uma forma de transcender o mundo bom essa é uma característica portanto do romantismo para o romântico portanto é pela arte que você se aproxima do absoluto esse absoluto que deu origem ao mundo quando o movimento romântico se difundiu fora da Alemanha foi exatamente essa a sua bandeira então você tem aqui por exemplo o romantismo da Madame de Stel e também de Chateaubriand que consiste sobretudo na exaltação dos valores do sentimento e foi com essa mesma forma que o romantismo encontrou expressão na Itália então o romantismo ele aparece com Madame de Stel com Chateaubriand e com tantos outros autores em vários lugares tendo essa característica não digo nem superior a razão porque a razão já tem um aspecto aqui do infinito mas na arte o sentimento tem essa preponderância porque se aproxima é a melhor forma de se aproximar do absoluto bom isso aparece com força na Itália essas duas interpretações da autoconsciência muitas vezes se ocuseram aquela que eu mencionei a necessitarista que você tem na vinculação de Fichte Schellen e Hegel Schellen muda um pouco depois e aquela de liberdade total que você tem até numa apreensão do individualismo da liberdade de ser de ir e vir etc e aí ele vai dizer Hegel principalmente abriu polêmica contra a primazia do sentimento então você fala bom Hegel é um idealista mas ele é um crítico a essa ideia que aparece no romantismo que prioriza a arte certo por isso que Hegel abre polêmica porque ele discorda da primazia do sentimento no conjunto porém é sobretudo nessa oposição e nessa polêmica que consiste a característica fundamental do romantismo na polêmica na dialética entre liberdade e necessidade no entanto pertence apenas à escola do sentimento um dos aspectos mais evidentes do romantismo ou seja a ironia aqui está muito mal escrito porque eu estou com essa versão essa versão aqui eletrônica tem alguns erros de digitação aqui bom ele está dizendo que é da ironia entre o infinito e o provisório são porém caracteres comuns e fundamentais de todas as manifestações do romantismo três aspectos o otimismo o providencialismo e o titanismo esses três elementos são fundamentais para vocês entenderem o que eu falarei daqui a pouco para finalizar este texto então vamos só sintetizar essas ideias aqui otimismo no romantismo não é otimismo pelo Aurélio não é dicionário aqui gente otimismo na perspectiva romântica é a convicção de que a realidade é tudo aquilo que deve ser isso aqui aparece em Hegel e de que é em todos os momentos racionalidade e perfeição bom você pode dizer ah que lindo só que se você for parar para pensar você vai dizer não, peraí não é tão bonito assim quer dizer que tudo que aconteceu no mundo é bonito olha para o mundo olha para a história dá para dizer isso gente os românticos estão comprando essa ideia eu não compro enfim momentos de racionalidade do absoluto perfeito e é devido a esse otimismo que o romantismo tende a exaltar a dor a infelicidade o mal pois a infinidade do espírito também se manifesta nesses aspectos da realidade superando-os e conciliando-os em sua perfeição porque aquela ideia do progresso do espírito da história é aí você tem o Hegel apresenta-nos o mundo romântico na felicidade de sua perfeita pacificação racional ele tende a pacificar-se na cabeça do Hegel convenhamos convenhamos bom é engraçado que há uma relação dialética entre Hegel e Schopenhauer isso aqui vale a pena descrever das palavras do Abagnano olha só então vamos lá Hegel apresenta-nos um mundo romântico na felicidade de sua perfeição sua perfeita pacificação racional Schopenhauer apresenta-nos na infelicidade de suas oposições irracionais mas ainda assim satisfeito por reconhecer-se neste contraste então veja Schopenhauer é tido como pessimista justamente porque ele se opõe ao otimismo hegeliano mas ele se opõe a isso não negando que ambos podem presenciar a luz dessa vinculação histórica digamos assim por isso que o Abagnano vai dizer o seguinte que eu acho bem curioso e interessante para estudantes de filosofia tomarem nota olha só a vontade racional de Schopenhauer é um princípio tão otimista embora Schopenhauer seja um pessimista quanto a razão absoluta de Hegel porque para Schopenhauer a vontade é racional para Hegel a razão é absoluta então um é pessimista e o outro é otimista só que na vontade racional Schopenhauer alcança um princípio digamos assim um tanto otimista bom e aí a gente chega aqui a questão da providência deixa eu só ver se está gravando aqui certinho beleza vamos lá como o otimismo metafísico do romantismo então é o otimismo metafísico bem ligado aqui relaciona-se o seu providencialismo histórico então sempre há uma providência na história segundo os românticos ela a história é um processo que tem um aspecto necessitarista e aí você quando você fala de Hegel e desses autores você acaba caindo no historicismo uma coisa é a história uma coisa é o estudo da historiografia outra coisa é a admissão do historicismo e o historicismo tem várias facetas você tem o historicismo no sentido teológico que não necessariamente é vinculado ao historicismo hegeliano você não precisa achar que o historicismo de Hegel que é um idealismo se vincula ao historicismo no sentido teológico onde Deus controla tudo no sentido que ele conhece os homens uma coisa não tem relação necessária com a outra e você tem o historicismo também de forma materialista já vinculado ao materialismo dialético por exemplo do Marx e Engels apesar que alguns negam a ideia de historicismo em Marx mas outra polêmica se há historicismo há providência na história a história é um processo necessário no qual a razão infinita segundo Hegel se manifesta ou se realiza segundo Hegel por exemplo por isso nela nada de irracional ou inútil e aí você vê a barbaridade a barbaridade de você ter um olhar hegeliano para a história para mim isso aqui é meu Deus do céu inadmissível mas enfim nesse aspecto o romantismo opõe-se radicalmente ao iluminismo por quê? veja só que interessante o iluminismo contrapõe tradição e história ele contrapõe a tradição e história porque a força da tradição que tende a conservar e perpetuar preconceitos ignorâncias violências fraudes não podem ser admitidos num mundo que sempre está se repensando então se a tradição tem elementos vinculados a violências e fraudes bom isso passou pelo crivo da tradição mas não precisa ser admitido no mundo moderno então o iluminismo opõe a história ou pelo menos ele opõe as suas investidas atuais com aquelas do passado que se reconhecem como ruins digamos assim e daí há um esforço racional para se libertar deste processo que se tornou cíclico habitual em determinada cultura então veja vamos fazer um ponto aqui fundamental não é que a gente tenha que ignorar a tradição eu acho que não há essa necessidade eu vejo dessa maneira não há necessidade de você ignorar a tradição mas com isso você não está trazendo inerrância à tradição e dizendo que a tradição é perfeita como os românticos admitem então você vê que é sempre um excesso você tem um excesso iluminista que diz que toda a tradição é ruim e ao mesmo tempo você tem um excesso romântico que diz que toda a tradição é perfeita porque é o espírito da história bom a meu ver não há relação dessas coisas até porque eu não sou panteísta que é uma tendência vou dizer que todo romantista é panteísta mas é uma tendência no romantismo o panteísmo e eu também não necessito aqui ser iluminista que tem uma tendência no deísmo não é deísmo com o T de tatu é deísmo com o D de dado o deísmo significa que Deus existe mas está muito distante do mundo então enquanto o iluminismo tem essa característica do deísmo o romantismo tem uma característica no panteísmo não significa que todo iluminista era deísta ou que todo romantista é panteísta mas que essas duas coisas elas são extrapolações no campo da imanência porque os caras estão olhando para a tradição o que a tradição representa para mim que sou panteísta tudo é belo tudo é lindo tudo é sagrado até o mal e para o iluminista se o cara for radical não necessariamente mas o cara for radical tradição não presta vamos fazer a revolução total nada presta da tradição você vê que a meu ver alguém possa discordar disso e não tem um compromisso inclusive com valores britânicos conservadores porque eu não li tudo do Burke aqui para dizer isso mas eu não acho de maneira alguma que toda tradição tenha necessário respaldo ao ponto de se dizer é inerrante isso é um absurdo para mim é um absurdo dizer que o sistema de castas é justo pode ser orgânico e daí para tratar com essa cultura tão orgânica você tem que ter um cuidado você não pode pegar a tesoura e cortar o umbigo não é tão simples assim eu acho que aí a gente tem que ter um cuidado de pensar ética no sentido moderno com essas relações culturais para não cairmos numa ruptura que tire essa identidade cultural tão importante para esses povos então a gente tem que tomar muito cuidado nessa relação que é como uma linha tênue entre o moderno e o antigo entre o novo e o velho é uma relação dialética de fato mas que não deve ser recusada nos seus elementos fundamentais e que são reconhecíveis são distinguíveis como bons o homem tem essa capacidade de distinguir o bom do novo e o bom do velho o mal do novo o mal do velho e assim por diante então eu peço a vocês moderação nessas palavras aqui entre romantismo e iluminismo você não precisa seguir o radicalismo de ambos esses movimentos que como eu já falei são faces de uma mesma moeda segundo o meu parecer veja só aí o Abagnano continua aqui para o romantismo porém tudo o que a tradição lega é manifestação da razão infinita é verdade e perfeição bom do ponto de vista teológico isso não é assim isso é no sentido hegeliano mas no ponto de vista teológico o mal existe por conta de uma situação de ruptura tanto angelical quanto humana eu vou explicar isso quando eu trabalhar melhor esses dois autores que tenho lido bastante Michael Heiser e Margaret Barker portanto tirava Bagnano o espírito iluminista é crítico e revolucionário se em excesso digamos assim já o espírito romântico é exaltativo e conservador diria até reacionário o conceito de história como projeto providencial do mundo domina toda a filosofia do século XIX então olha que coisa incrível se no século XVIII você tem uma prevalência do iluminismo da maturidade o homem se tornou um adulto da razão deixou a meninice suposta meninice medieval meu Deus do céu que meninice é essa quando você olha para o conhecimento medieval com Dante Alighieri com Tomás de Aquino variados e variados autores espetaculares ainda que você discorde de um ponto ou de outro desses caras até porque muitos dizem que o Dante Alighieri era gnóstico enquanto Tomás de Aquino é um ortodoxo o fato é que eles são gênios não tem como você olhar para a Idade Média e dizer a Idade das Trevas em alguns aspectos a Idade Média não foi tão boa principalmente em termos de produzir antibióticos diria diante de uma peste negra da vida mas olha aí o mundo moderno padecendo uma pandemia o mundo glorioso do iluminismo do cientificismo tendo que lidar com mais de 2 milhões de mortes em todo o mundo aqui no Brasil a gente já tem 500 desculpa meu Deus perdoa aqui no Brasil a gente já tem mais de 300 mil pessoas que morreram claro que foi muito disso é por negligência do nosso próprio país mas enfim de fato de fato a tecnologia nos propiciou fazer vacinas em tempo record isso é um fenômeno que deve ser reconhecido mas mesmo assim a pandemia ceifou muitas vidas então poxa a pandemia ceifou muitas vidas na Idade Média a Idade das Trevas blá 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 mas ceifou muitas vidas também diante dos luminares da ciência e aí como é que fica bom de qualquer maneira eu não quero fazer comparações de momentos históricos dizer assim uma melhor outra pior não é essa a intenção aqui eu quero ter uma reflexão entre tradição e modernidade sempre num aspecto moderado reconhecendo o bem ou o mal ou o aspecto adequado de cada uma dessas manifestações diferentemente desses movimentos no seu sentido radicalista mas continuando aqui é nessa concepção de história que mais se manifesta a afinidade entre idealismo e positivismo aqui é o ponto que eu queria chegar olha só no sentido comum esses dois movimentos idealismo e positivismo tem uma faceta romântica o Conte tem o mesmo conceito de história de Fichte e de Schering o Conte o positivismo é um progressismo unilinear o Conte no seu positivismo é uma variante que se adequa a um certo historicismo porque tudo se torna melhor progressivamente inclusive socialmente o Conte o Conte é o cara que quantifica as relações sociais isso aí também é abordado num podcast que eu postei recentemente aí não fui eu que falei pelo seu estudo mas se de uma palestrante é uma professora italiana muito conceituada muito mais do que eu inclusive vale a pena vocês escutarem bom mas essa relação entre idealismo e positivismo combinando com um certo aspecto romântico é muito curiosa muito curiosa mesmo então tem afinidade ali o Conte com o Fichte e mais tarde com o Schering que irá aqui o Vagnano a história como manifestação de um princípio infinito o eu a autoconsciência a razão o espírito a humanidade ou qualquer outro nome que se lhe dê no sentido do positivismo a humanidade seria uma racionalidade total e perfeita não conhecendo imperfeição ou mal então se você quiser falar no sentido positivista você pode falar da humanidade ou no zeitgeist o espírito humano onde todas as ideias são sintetizadas não necessitando apelar ao espírito hegeliano e na verdade essas coisas podem coincidir depende da da forma como você vê esses conceitos a forma extremada desse conceito de história está em Hegel e é repetido por Kroth Kroth enfim apesar de ter algumas coisas muito interessantes em Kroth ele é um historicista no sentido mesmo ao que parece de Hegel talvez com algumas distinções ali mas enfim o Abagnon está dizendo aqui a história não é progresso ao infinito visto que se assim fosse cada um de seus momentos seria menos perfeito que o outro ela é a infinita perfeição de todos os seus momentos é muito complicado isso aqui mas aqui já é uma distinção do positivismo de Conte parece que aí já é diferente a contraposição guiliana entre o verdadeiro infinito e o mal infinito não significa outra coisa senão isto e óbvio que num conceito da história semelhante não há lugar para o indivíduo e suas liberdades então você falar de individualismo no sentido romantista no sentido do romantismo de Hegel não tem como não tem como mesmo aí depois ele vai falar aqui o aspecto importante do providencialismo romântico é o tradicionalismo tradicionalismo com efeito a exaltação das tradições e das instituições que a encarnam é um dos aspectos típicos do movimento romântico a essa atitude deveu-se a revalorização da idade média que é característica do romantismo de voltar a ter os olhos abertos à idade média e ver valor naquilo só que aí a idade média passa a ser pelo menos aquilo que foi produzido ali passa a ser uma espécie de subalterno das prescrições do infinito então se é engraçado é complicado dizer isso mas se você pega um cara que é tradicionalista e se diz católico você pode ter certeza que o católico dele é meio que subalterno ao seu tradicionalismo com todo respeito é o que me parece bom a idade média figura-se ao iluminismo como uma época de decadência e de barbárie o iluminismo odeia a idade média não todos em geral é decadência e barbárie em que havia sido perdidos os valores humanos e até os racionais lá da antiguidade clássica isso é um absurdo dizer isso aqui você já tem a rubris do iluminismo assim como você tem a rubris do romantismo que pra mim ambas representam a torre a grande torre de Babel enfim as pretensões humanas aliás e se você for ver comparando esses movimentos históricos de ideias desde o iluminismo romantismo realismo etc 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 você vai ter aí algumas comparações muito interessantes com os mitos da antiguidade por exemplo vamos focar aqui no iluminismo no Stum Andrang que é a representação máxima aí do início do romantismo que depois tem uma vinculação um pouco distinta como já abordamos aqui segundo o Enumiliche que é um texto muito importante para os antigos Babilônios então portanto se refere a um mito antigo da Babilônia Tiamat ela era uma deusa que estava no cosmo primordial desde sempre e ela representava o mar salgado ou aquilo que chamamos de cosmo infinito certo bom isso é muito interessante porque nos remete a ideia de um universo cíclico eu já vou abordar isso inclusive do ponto de vista da física tem alguns que defendem essa ideia agora Marduk Marduk que é um outro personagem famoso aí neste livro seria um deus de nova geração que toma do monstro veja que interessante a tábua do destino inclusive deixei as imagens nesse vídeo aí espalhadas dessa batalha cósmica entre aspas e não é de se estranhar então a vinculação entre Tiamat como a razão do infinito da consciência segundo o que se aborda no idealismo aí inclusive a gente tem que fazer essa pequena distinção entre idealismo e romantismo daqui a pouco vou me reportar ao texto novamente aqui do abagnano para fazer essa pequena diferença aí como podemos colocar o idealismo como uma progressão do romantismo bom então Tiamat como uma suposta razão entre aspas do infinito da consciência e aqui eu estou fazendo claro uma aplicação a um mito a um mito relativo a esse movimento histórico que já está bem dado na história da filosofia bom se partimos da ideia de infinito de consciência segundo a trindade Ficht, Schering e Hegel trindade entre aspas claro eu estou fazendo aqui apenas uma brincadeira e para alguns por incrível que pareça Tiamat como uma representação máxima de um símbolo feminino poderia ser tomada também como a ideia de eterno feminino não que eu esteja dizendo que este símbolo seja usado para aqueles que aderem a tal concepção mas me parece que do ponto de vista do mito tais coisas podem ser aplicadas de algum modo certo? Então Tiamat representaria essa imensidão já o Marduk ele representa o desenvolvimentismo a superação do caos primordial a iluminação é aquele que vence a morte pela força podemos dizer da técnica bom isso nos reporta aos deuses novos contra os deuses antigos e bota antigo nisso a gente está falando do antiquíssimo em termos temporais porque vivemos de fato no universo temporal os deuses novos superando os deuses antigos de certo modo consideremos que o iluminismo ele tem em seu bojo até epistemológico este ideal de superação da natureza com algumas ressalvas como já expus aqui anteriormente Marduk portanto ele cria uma torre segundo o mito e passa a ser exaltado por ela na verdade não pela torre mas pelos homens que não foram criados por ele porque os homens eles é interessante notar isso que quem constrói as cidades são os seres criados pela matéria de Tiamat tem toda uma especificação ali do mito para denotar que os homens são criados dessa matéria primordial que é incriada a matéria sempre existiu ali bom mas Marduk é um novo deus e ele é adorado ali na torre interessante que quando você se remete à ideia de torre de Babel que logicamente tem a ver com a Babilônia Nimrod a constrói Nimrod tem a sua mãe como uma com uma relação incestuosa bizarra e aí você tem a representação de uma deusa feminina Semiramis juntamente com o Nimrod como supostamente um senhor do mundo primitivo e uma torre que é posta como símbolo não que a torre vá alcançar o céu dos céus evidentemente mas como um símbolo para destacar a atuação do homem no mundo como o novo deus certo? Bom do ponto de vista do idealismo fala de necessitarismo rígido onde o infinito é uma espécie de monismo e aí daqui a pouco a gente vai fazer diferença entre o monismo do ponto de vista de Spinoza e o monismo do ponto de vista de Fichte Fichte é inverte Spinoza veremos mas quando o iluminismo surge claro que o iluminismo surge antes do romantismo evidentemente mas o romantismo é de certo modo um resgate do mito enquanto que o iluminismo é um resgate da antiguidade clássica a gente vai ver tudo isso quando o iluminismo surge ele toma para si as tábuas do destino isso que é interessante porque agora o homem não está à mercê do destino desse determinado rígido ele toma para si essas tábuas podemos dizer chaves e aí começa a luta entre o homem e a natureza claro o homem sempre lutou contra a natureza mas o homem discerne a natureza para dominá-la como um cavalo bravo segundo o mito babilônico a natureza é caótica e ao mesmo tempo criadora entre aspas a natureza neste caso seria eterna e representada por uma trindade aí você tem tem a mate como mar de sal apsu como águas doces e aí você tem um filho e a partir disto vai surgindo uma série de deuses doais macho e fêmea que tem várias representações na natureza inclusive o próprio céu aparece os anunnakis aí também a bem da verdade portanto não há criação de fato nesse mito do enome lixo apenas ordenação da matéria e aí quando você vai avaliar as teorias melhor dizendo hipóteses as hipóteses mas que vigoram aí na internet por artigos de alguns físicos famosos como o Roger Penrose Roger Penrose é aquele cara que fala da ideia da alma como quântica tem toda uma perspectiva curiosa a esse respeito mas ele traz esse tipo de teoria que se quaduna com esses mitos antigos aí tanto do oriente quanto do ocidente e cai como uma luva se a gente for ver na ideia cíclica do universo babilônico sofisticando com linguagem científica evidentemente então é preciso a gente sempre fazer uma diferença aqui entre a ideia de mundo temporal linear do antigo Israel e cíclico dos outros povos mesopotâmicos como no caso dos babilônios os babilônios tem uma visão cíclica da existência e o Israel antigo é linear é diferente esse ponto tem que ficar bem claro quando porém o romântico de linha hegeliana portanto idealista e a gente fala idealista idealismo romântico olha para o mar salgado ele não é mais nada se não o manifestado do espírito da história porque a gente como a gente já viu nela toda a dor tristeza bizarrice assim como também o bem alegria são belos entre aspas e parte da perfeição do infinito entre aspas mas no iluminismo independente de ter vindo antes do romantismo como já falei o homem toma as tábuas do destino das mãos da serpente originária serpente esta em forma de espiral que é uma coincidência será e a partir disso ele supostamente dá as cartas então o historicismo idealista do Hegel é uma tese que é baseado sempre no processo dialético como estrutura da realidade também em forma espiral Marduk então no mito vence o mar salgado mas nunca se sabe se ele terá que lutar de novo e vencer ciclicamente porque na verdade o tempo no mito babilônico como nós já vimos é cíclico certo bom falei dessas curiosidades em vista de nós também fazemos diferença aqui entre o movimento romântico propriamente dito na literatura e na arte e o movimento romântico agora expresso no idealismo romântico dos alemães principalmente em Fichte, Schelling e Hegel como já vimos eles se diferenciam de alguns outros românticos como Novales como o próprio Schleimacher entre outros então no sentido mais específico o idealismo é uma corrente filosófica romântica também evidentemente mas que tem um patamar a mais aí e portanto se origina na Alemanha e ganha o mundo de outras formas mas sempre seguindo esse viés principalmente na tradição anglo-saxã e na tradição italiana bom como nós já vimos ele se originou na Alemanha no período pós-kantiano porque Kant tem muito a ver com isso já que ele influencia profundamente o Fichte e teve numerosas ramificações na filosofia moderna contemporânea de todos os países justamente pelos seus próprios fundadores a trindade Fichte, Schelling e depois Hegel esse idealismo foi denominado transcendental subjetivo ou absoluto justamente para contrapor Spinoza certo o adjetivo transcendental tende a ligá-lo ao ponto de vista evidentemente kantiano que fez do eu pensante o princípio fundamental do conhecimento então a qualificação subjetiva tende a contrapor este dito idealismo ao ponto de vista de Spinoza que também tinha um aspecto um tanto monista e panteísta que reduzia toda a realidade aí já é Spinoza ao único princípio a substância só que aí tal ponto Spinoza entendeu a substância como objeto diferentemente de Fichte e de Schelling por fim o adjetivo absoluto tem por finalidade frisar a tese de que o eu ou o espírito é o princípio único de tudo e que fora dele não existe nada o Schelling inclusive vai dizer falando aí da gênese histórica do idealismo romântico o seguinte ponto lembrando o seu precursor aí Fichte ele diz assim Fichte liberou o eu dos investimentos que em parte ainda o obscureciam em Kant e colocou como um único princípio a testa da filosofia tornou-se assim o criador do idealismo transcendental o idealismo de Fichte é o oposto perfeito do espinosismo ou um espinosismo invertido pois Fichte opôs ao objeto absoluto de Spinoza porque para Spinoza é uma só substância diferente do que dirá Descartes anteriormente e essa substância aniquilava qualquer sujeito Spinoza é humanista nesse sentido de uma substância única o sujeito em sua absolutidade era aniquilado o ato ao ser absolutamente imóvel de Spinoza assim era dado para Fichte porém o eu não é como para René Descartes um eu admitido só com o objetivo de poder filosofar mas é o eu real o verdadeiro princípio o prius absoluto de tudo olha que coisa é aquela inversão de Kant a inversão copernicana da relação sujeito e objeto Hegel depois que também chama de subjetivo ou absoluto o seu idealismo esclarece seu princípio desta forma ele dirá a proposição de que o finito é o ideal constitui o idealismo o idealismo da filosofia consiste apenas nisto dirá ele em não reconhecer o finito como verdadeiro ser toda filosofia é essencialmente idealismo ou pelo menos tem o idealismo como princípio trata-se apenas de saber até que ponto esse princípio está efetivamente realizado a filosofia é idealismo tanto quanto religião e aí quando você pensa o idealismo na política o que resta se não uma religião política eu que estou dizendo isso também receberam os nomes de idealismo subjetivo e idealismo absoluto as derivações contemporâneas do idealismo romântico então por um lado você tem aquele movimento estumandrang tempestade ímpeto de repente surge o romantismo dando novos contornos à razão não mais vista como o iluminismo mas tendo preeminência no sentimento como era uma tempestade ímpeto agora a razão é a razão do infinito e aí aparece a força do idealismo que tem esses contornos necessitaristas que tem aspecto monista mas que não é igual espinosa porque inverte espinosa e isso aparece em Fitch em Schelling no primeiro Schelling depois o último Schelling muda um pouco depois de Hegel e no próprio Hegel e do idealismo romântico você tem as reverberações no idealismo subjetivo e no idealismo absoluto e aí aparecem as tradições que tem esta herança a anglo-americana em Green em Bradley em McTaggart em Royce e outros e na italiana dos famosos Gentili e Crot principalmente Crot tem uma abordagem bem interessante se a gente for ver aqui a respeito do idealismo fazer algumas correções da rigidez do Hegel é interessante ler o Crot estudar um pouquinho sobre esse autor ambas as derivações mantiveram aquilo que para Hegel era o princípio característico do idealismo a não realidade do finito e a sua resolução no infinito mas enquanto o italiano ou melhor o idealismo italiano seguiu mais de perto a corrente hegeliana procurando estabelecer a identidade por via positiva a anglo-americana a seguiu no sentido da via negativa qual que é a diferença aqui? a italiana procurou estabelecer essa identidade mostrando na estrutura do finito e na sua intrínseca e necessária racionalidade a presença e a realidade do infinito enquanto que a anglo-americana tratou de demonstrar a identidade por via negativa mostrando que o finito devido a sua intrínseca e racionalidade não é real entre aspas ou é real na medida em que revela e manifesta o infinito então nesse sentido quando este manifesta o infinito aí sim ele seria o real então o título de uma das obras fundamentais do idealismo inglês tem essa conotação na verdade um tema dominante do idealismo anglo-saxão enquanto exposto por esses autores bom acredito que esses pontos tem que ficar bem claros para a gente entender algumas diferenças e verificar algumas relações com os mitos antigos e com os movimentos de ideias que influenciaram profundamente o mundo eu fico pensando poxa vida tem muita gente que ignora a filosofia e diz que a filosofia não serve para nada é uma besta quadrada porque a filosofia deu contorno a todas as disciplinas que existem hoje consideremos para o romântico porém não existem épocas de decadência de barbárie porque toda a história é irracionalidade e perfeição vejam o hegelianismo é espiral se há um suposto retrocesso na verdade não há retrocesso o problema disso aqui é que tudo se justifica até o mal e aí não dá para mim um próximo desse não dá eu não consigo admitir uma coisa dessa na idade média aliás mais do que no mundo clássico pode-se e deve-se ver segundo o romantismo a origem do mundo moderno assim o retorno à idade média constitui uma das suas palavras de ordem em virtude dessa mesma atitude o romantismo alemão começou a exaltar as tradições originais ou originárias da nação alemã aí a gente já está aqui idealismo alemão o romantismo alemão surgindo a primeira forma de nacionalismo que se difundiria e acabaria por tornar isso uma das marcas da cultura europeia do século XIX veja o que vocês estão percebendo agora que a direita europeia que nós estamos trabalhando pelo menos para os poucos gatos pingados que estão acompanhando essa série infelizmente o pessoal não está assistindo mas convenhamos o nacionalismo no sentido de uma direita europeia revolucionária alemã tem sua marca muito forte calcada no romantismo tá de fato o conceito de nação é composto por elementos tradicionais raça língua costumes religião que não podem ser negados ou renegados sem traição quem renega isso é um traidor nessa perspectiva pois constitui aquilo que a nação foi desde sempre ao contrário o conceito de ser percentista de povo que aqui é o iluminismo é definido pela vontade e pelos interesses comuns dos indivíduos então tradicionalismo e nacionalismo ficam raízes em terreno comum do providencialismo romântico e aqui o que nós temos é uma disputa entre uma visão de mundo iluminista calcada na ideia digamos liberal e uma visão de mundo com uma cista calcada numa ideia historicista há em outras palavras a direita revolucionária e eu estou colocando os dois como revolucionários direita e esquerda eu não estou falando aqui da direita conservadora de tradição britânica essa é outra coisa a direita revolucionária europeia alemã principalmente depois muito forte na França a direita estadunidense também que tem seus contornos na própria direita europeia é calcada numa maca romântica no romantismo é tempestade e ímpeto ponto já o cosmopolitismo é marcado por uma perspectiva iluminista e aí você já começa a entender um monte de coisas que a gente voltou às origens desses movimentos vinculados às grandes escolas de pensamento iluminismo e romantismo isso está reverberando até hoje se você não percebeu ainda mas vamos lá vamos continuar aqui outro ponto fundamental é o titanismo finalmente um dos aspectos fundamentais mais evidentes do romantismo é isto titanismo ou seja o culto e a exaltação do infinito tem como contrapartida negativa a inaceitabilidade do finito ou a impossibilidade de satisfazer-se com o finito isso combina muito com aquela ideia perennialista com todos os movimentos de cunho místico nessa inaceitabilidade ou insatisfação em relação ao finito estão as raízes da atitude de rebeldia contra tudo que parece ser ou é limite ou regra e do desafio incessante a tudo o que por sua finitude parece inferior ou inadequado ao infinito e entra a figura máxima chamada prometeu para quem conhece o mito e prometeu vai entender aqui prometeu é adotado ele é um titã ele é adotado como símbolo desse mesmo titanismo numa interpretação muito distante do espírito do antigo mito grego porque aqui é inversões para este o espírito grego o prometeu era um homem que transgredia a lei do destino para possibilitar a sobrevivência do gênero humano sofrendo as consequências dessa transgressão isso aqui é o que o mito diz segundo a interpretação mais antiga só que para os romanos antigos o mitema é o símbolo do desafio e de prometeu é o símbolo do desafio e da rebeldia ao finito a rebeldia aqui não é os deuses se é os deuses é os deuses da imanência é a rebeldia ao finito atitudes cuja razão de ser não está naquilo a que se opõe mas apenas no fato de que aquilo a que se opõe não é o infinito a atitude titânica não conduz à crítica das situações de fato e ao esforço de transformá-las pois não julga que uma situação de fato seja ou possa ser superior ou preferível a outra exaure-se num protesto universal e genérico e não pode empenhar-se em qualquer decisão concreta veja só o romântico ele tem uma visão de mundo completamente diferente do iluminista porque o romântico ele está abarcando o infinito da consciência então ele raciocina de uma forma muito distinta tudo está comprometido com isso e com a insatisfação do temporal do fútil o próprio temporal lisa aparece como algo fútil mas ao mesmo tempo aparece como uma porque como ele se completa no próprio finito o infinito se completa no infinito então ele tem também essa importância mas parece que pouco importa os resultados aí é que está o grande problema dessa visão de mundo é você mediante isso fazer desdém até da morte de 300 mil pessoas num determinado país cujo nome não me referirei aqui por quê? porque tudo faz parte do espírito da história será que é assim mesmo que a realidade se dá? eu acho que não bom então é isto a atitude titânica não conduz a crítica das situações de fato e ao esforço de transformar essa situação alguns no seu radicalismo estão um pouco se lixando para a situação como ela está se dando na realidade em vista de mudá-la porque ele não julga que uma situação de fato seja ou possa ser superior ou preferível a outra e aí ele continua aqui o abagnano o culto e a exaltação do infinito o fato de não se contentar com menos que a infinidade constitui características marcantes do espírito romântico como já foi dito o próprio positivismo se enquadra nesse espírito os concorrentes da ala hegeliana e que se diga aqui que essa ala hegeliana não necessariamente se diz hegeliana se encaixa de alguma maneira com o positivismo na sua esfera cientificista em outras palavras o abagnano em sua sentença está dizendo o positivismo em sua perspectiva social é progressismo e tanto o progressismo olha cá gente isso é muito sério muito sério tanto o progressismo quanto esse culto ao infinito imanentizado são em outros termos a mesma imanência do escatom isso quem está dizendo sou eu não é o abagnano mas eu não vejo de outro modo ambos são imanência do escatom ambos abrem espaço para que o homem o homem que se diz uma espécie de peão do necessitarismo faça males ao bel prazer de que no final tudo dará certo vocês podem confiar numa ideia dessa e aí eu digo repito aqui tanto progressistas quanto tradicionalistas são faces ou lados ou lados melhor dizendo lados de uma mesma moeda não é curioso isso fica aqui meu silêncio retórico e aí ele vai dizer aqui ele estende o conceito de progresso a toda a história do mundo o Conte faz isso James Fraser faz isso James Fraser é historicista também James Fraser que eu tratei na minha série sobre sacrifício de sangue na história ele tem essa visão também historicista que é muito não convenhamos criticável bom na verdade é esse o sentido de evolução dirá que o Abagnano faz da história humana um progresso necessário e infalível tanto para Hegeliano em espiral quanto para positivistas de Conte de forma unilinear e faz da ciência aqui no caso positivismo que é a sua manifestação humana preferida o infinito da verdade isso aqui é o positivismo elegendo-a como única diretriz dos homens em todos os campos eis aí o positivismo eis aí a métrica cientificista que aparece aí como ocultando sua verdadeira face as características assumidas pelo romantismo em política e aí chegou no ponto que eu queria o romantismo ele é um movimento literário sim é um movimento filosófico sim é um movimento artístico sim mas o romantismo também aparece na política como já deflagrei aqui principalmente na direita revolucionária europeia bom em política o romantismo é defesa e exaltação das instituições humanas fundamentais nas quais se personifica o princípio infinito ou seja estado e igreja com tudo o que tal coisa implica de novo aqui podemos fazer um pensamento mais adequado moderação entre excessos e vícios admitir as instituições humanas como importantes não significa idolatrá-las não implica que estejamos agora falando de um espírito imanente da história não implica isso ser conservador não representa necessariamente isso até porque Burke não era hegeliano ele era cristão é diferente portanto o estado e a igreja aparecem aqui aparecem em Hegel evidentemente mas de um ponto de vista muito distinto porque aí a igreja é meio que subalterna o estado de alguma forma em arte a gente já falou em política em arte busca a realização do infinito através de formas grandiosas e dramáticas em que os conflitos são levados ao extremo para depois reconciliarem-se e pacificarem-se de maneira igualmente extremada e definitiva não é à toa que Hitler era um pintor porque ele evidentemente admirava essa métrica do idealismo alemão nos costumes o amor romântico busca unidade absoluta entre os amantes sua identificação no infinito em favor dessa unidade a identificação sacrifica o sentido autêntico da relação amorosa e sua possibilidade de construir a base para uma vida em comum aqui nesse caso o amor romântico tem uma representatividade seria apenas um símbolo digamos assim de algo superior bom mas eu não termino por aqui agora eu gostaria de fazer minhas concatenações a respeito desse texto baseado num artigo que eu escrevi chamado Titanomaquia Guerra dos Titãs a Titanomaquia é justamente a guerra entre esses seres existem muitas leituras que se possa fazer do iluminismo e do romantismo como nós acabamos de ver agora do ponto de vista de ver esses dois movimentos com dois lados de uma mesma moeda parece-me sem dúvida mais adequado os dois juntos representam um zeitgeist que podemos colocar aqui como oitocentista em sua, claro, dialética que reverbera tanto no século XX quanto no século XXI é pois de relação dialética justamente para moldar-se aquela necessidade preeminente tanto que a leitura de Hegel fora exatamente esta uma síntese dos opostos a bem da verdade Hegel se coloca como um sujeito avesso à preeminência do sentimento em relação à razão como já vimos ele faz polêmica sobre isso daquele suposto enviesamento dos românticos de sua época pois se vê que no romantismo apesar do apelo à tempestade e ímpeto há ainda a razão porém agora no romantismo razão no infinito infinito da consciência daí se deriva aquela velha concepção deste mesmo autor Hegel em fazer diferença do falso infinito e do verdadeiro o verdadeiro tendo vínculos efetivos com a realidade com o que está imanentizado temporal ou espacialmente falando vejam que daí se percebe com clareza a herança que os nazistas herdaram uma imanentização da glória infinita sobre o regaço dos deuses ocultistas considerem isso o movimento ocultista dentro do nazismo foi muito forte busquem os símbolos do ocultismo nazista o sol negro a suástica e tantos outros todos eles pautados numa narrativa que tem um aspecto místico a consequência evidente e óbvia de um raciocínio desse tipo é que tudo que acontece é necessidade e pior perfeição entre aspas de outro modo qualquer crítica a certa tradição é um pecado contra essa mesma perfeição e aí você vê a rubris romântica que aparece admitindo até sistema de castas hindu por isso por isso a direita europeia principalmente a francesa é nittiana em certo aspecto pois Nietzsche tem traços evidentes no romantismo não que ele seja só isso claro que mais próximo de Schopenhauer do que de Hegel ali estará Nietzsche que também acabou tendo um rompimento com Schopenhauer posteriormente já que via Schopenhauer numa ala de nihilista passiva e Nietzsche queria ser ativo Nietzsche queria a liberdade essencial da vida e é engraçado esse Nietzsche porque ele parece que admite tanto o aspecto determinista rígido quanto da liberdade total mas fica aí para os nittianos explicarem essa discrepância bom mas além disso com um olhar especial a direita europeia vê em Heidegger um aperfeiçoamento de Nietzsche Heidegger foi mais sofisticado e o supera em muitos aspectos em síntese inclusive Heidegger foi rasista né por que será por que será né gente ai 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 mas vai lá não estou dizendo que você não deva ler Heidegger e estudar Heidegger é outra coisa bom em síntese certa direita ideológica mesmo aqui no Brasil parece carregar traços desse lema romântico em termos tradicionalistas que se caracteriza por irônico que seja com um certo positivismo contiano ou melhor né social mesmo considerando o fato de que os tais sejam antipositivistas o que é engraçadíssimo Conti foi romântico em pelo menos um aspecto como nós já vimos aqui o necessitarismo à luz de certo historicismo mas do rebelianismo que precede o nazismo evidentemente tal me parece talvez mais grave pois ali tudo se justifica diferentemente do que se vê no positivismo de Conti daí quando olhamos para pessoas apregoando fake news sobre a pandemia e se colocando contra o cientificismo essa já é convenhamos a dialética da dialética da dialética da dialética da dialética um troço completamente afunilado ou seja dois lados de uma mesma moeda que foi repartida em vários pedacinhos e vejam só isto onde estão os cristãos nesse contexto minha impressão isso aí eu estou falando o texto aqui é meu minha impressão a esse respeito é um tanto pessimista pois alguns cristãos vou dizer todos de forma uma alguns cristãos aparentemente servem a esses grupos seja o positivista porque tem cristãos cientificistas se vocês não sabem isso existe tanto para estes quanto para os cristãos de direita burlesca se tornam idiotas úteis não tem outra coisa para dizer idiotas úteis porque eles sempre são subalternos a perspectivas maiores muitas vezes vinculadas a esse romantismo do ponto de vista positivista ou do ponto de vista do infinito tendo em vista que o romantismo vê com bons olhos o medievalismo eles vão elogiar mesmo a idade média o catolicismo às vezes até o protestantismo apesar que são um pouco difíceis mas acontece por isso eles se diferem dos iluministas que viam a idade média como idade das trevas e aí podemos compor portanto um vínculo de romantismo de estado de igreja e de positivismo parece um contrassenso mas no fundo não é porque até o positivismo tinha a sua própria igreja é bom dessa relação a igreja sempre terá um papel subserviente ela está cativa do ponto de vista cosmogônico o símbolo romântico é pois o prometeu como nós já vimos só que prometeu tem aí duas faces ou podemos dizer é símbolo ambíguo como geralmente os são símbolos se descontextualizados eis aí o titanismo de um lado prometeu luta contra o destino dando fogo dos deuses aos homens isto é a essência do iluminismo mas de outra monta prometeu é subserviente ao infinito sendo rebelde aos deuses finitos assim se supõe que a gnose verdadeira é a gnose contra a gnose lembremos aqui de Ernst Bloch onde eu já mencionei em uma série que fiz sobre o pós-marxismo Ernst Bloch diria que se Deus não existe ele existirá e como Deus existirá? bom segundo Ernst Bloch um judeu ou pelo menos alguém dado a isto o judaísmo mas de orientação marxista os homens criarão um Deus chegará a um ponto que este Deus que é um reflexo ou a imagem de um poder diria a imagem da besta porque da besta? porque bestas representam o poder bom esta besta para ele é Deus num futuro longínquo evidentemente que fala com que o homem até mesmo porventura vença a morte como dizem os futuristas alicerçados numa vertente progressista todos eles são românticos de alguma maneira eu não estou dizendo que progresso não vai acontecer e que a ciência possa alcançar coisas inacreditáveis não é isso que eu estou dizendo ninguém sabe como vai ser o futuro mas o que Ernst Bloch está dizendo é se não existe Deus Deus vai existir ao ponto até mesmo de vencer a entropia do universo vocês podem conceber uma loucura dessa? bom essas são as promessas da religião no seu sentido cientificista é é uma promessa que tem cunho na emanetização do escatom e que aparece em alguns pensadores não todos os grandes tecnocratas do positivismo já o romantismo no seu aspecto digamos mais ortodoxo é antiquinóstico pelo menos em um elemento que julgo quase decisivo o de ver o mal no mundo como perfeição isso é hegelianismo a não ser que o mal seja relativo ao combate do próprio idealismo porque se for assim aí esse mal não faz nem parte desse jogo do espírito do infinito mas isso é totalmente contraditório evidentemente a lógica interna dos românticos os gnósticos dualistas viam o mal como um problema de caráter metafísico em alguns grupos o mal era o demiurgo que criou o mundo como vocês já sabem tem vários vídeos falando sobre isso já o romantismo bem posterior de modo geral consideramos as suas especificidades claro mas de modo geral a grosso modo vê o verdadeiro mal no prometeu iluminista de tipo revolucionário mas em seu titanismo resgata a ideia de prometeu nos moldes da inversão que faz do iluminismo sendo pois uma outra face de uma moeda já bem conhecida porque agora a razão está na infinita consciência daí a batalha da guerra entre os titãs que eu menciono como título deste texto disto penso que uma ala do romantismo é o oposto do individualismo pois não há podemos supor a grosso modo como defender o individualismo efetivo quando tendo perspectiva panteísta ou monista mas sei que neste caso há já uma disputa dentro do próprio romantismo de velas talvez o que tenhamos aí é a gnose monista em oposição à gnose dualista há de se reconhecer também o parenteísmo também há um vídeo que já fiz sobre esse assunto que porventura tente misturar teísmo e monismo e aqui talvez talvez pudéssemos encaixar o valentinianismo de onde se supõe o hegelianismo como parentesco moderno apesar que muitos verão o neoplatonismo de Plotino com esse status em relação a influências do hegelianismo de qualquer modo atesto que um dos atos mais vis perversos e demoníacos em toda a história fora protagonizado pelo nazismo na ideia de solução final ou seja sem judeu sem israel sem raças supostamente impuras sem grupos heterotópicos mas também sem deus só com o infinito como Ehlers-Block diria os cristãos acreditam no infinito assim como os não cristãos só que os não cristãos acreditam nele sem a presença e os cristãos com a presença bom em síntese de tudo que foi dito aqui o infinito quando imanentizado é um racionalismo isso aqui é importantíssimo dizer um racionalismo ou prepotência de filósofos como Hegel e de cientificistas como por exemplo o Conte e o Carsega em seu escatom intramundano e quando se fala de escatom intramundano está se falando de uma progressão pautada apenas neste aspecto ainda que se diga pelo infinito ou pela força dos novos deuses digamos assim daqueles que enfim não admitem como eu já disse a presença que é dita e exposta pelo contexto judaico-cristão é assim que eu termino este vídeo espero que vocês tenham entendido alguma coisa do que eu falei aqui se vocês não entenderam tem uns comentários aí para a gente conversar agora se alguém vier aqui me xingando me xingando meu saco eu já deleto o comentário direto sem perder meu tempo que é muito precioso então é isso gente até próximos vídeos tchau